Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tudo bem aí, Johnny? Aconteceu alguma coisa aqui na frente? Tá tudo bem? O que aconteceu? Não sei... Não? Não? É estranho, né, isso? Tá pulando assim, do nada, né? Tudo bem aqui? Tudo jóia. Tudo jóia, né? E aí? Firmeza. Tá... Tá tudo certo. Tudo certo, né? Ela tá com a carinha meio acendo, tá tudo bem com você? Tá tudo legal, tô sentindo bem, o clima do teatro tá bom, o cheiro tá bom... Tá. Tá? Tá tudo bem? Essa é a educação, né? Educação, parabéns aos pais, viu? Tá tudo bem? Mas sabe que é falta de educação não cumprimentar as pessoas, né? Não cumprimentar assim. Fica pior, olha... Prazer, viu? Esqueci seu nome. Paola. Paola. Paola, seu cabelo tá tão bonito. Que shampoo você usa aqui? Pantene, talvez? Garnier? Garnier. Não sei o nome. Não, mas... Nossa, então cheirou sedoso seu cabelo. Não sabe, né? Não sabe, né? Mas você é muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. Oi. Tudo bem? Foi você? Não. Foi ela, né? Eu acho que foi ela que... Eu acho que foi ela que... Foi você, Maria. Não foi... Ai... Mariana, não foi você que... Não é Maria. Qual que é? Ah, ele já decorou. Ela é Maria, você é Maria, não é Maria? Não. Como não? É A-E-I-O-U. Puxa essa mania que eu tenho a memória meio ruim, então esqueça um pouco as coisas, tá? Fica tranquila. Eu tô sentindo o Johnny meio incomodado aqui atrás, viu, Edu? O que que tá acontecendo? Vamos trocar de lugar, Johnny? Troca de lugar? Vamos ver o seguinte, ó... Tá incomodando aqui esse lugar do lado da Maria, né? Então vamos trocar aqui com esse senhor aqui... Oi, desculpa. Oi, Maria. Ah, desculpa, é que é muita gente pra gravar o nome. É muita gente pra decorar. Desculpa, viu? Edu, será que dá pra gente colocar essa cadeira ali do lado? Tá, lógico, vamos colocar aqui. Talvez seja o lugar, não sei. Eu vou até trocar de cadeira, porque essa cadeira aqui, não sei, né? O cara tá dando uns pulos da cadeira ali. É, pode ser a cadeira. Tá com o pé mal, né? Isso, fiquem tranquilos, podem sentar. O que foi? Foi ele, né? Deve ser o quê. Onde? O senhor que beliscou ele? Às vezes. Às vezes. Tá embaçado, hein? Tá embaçado, hein? Tô sem... Maria de novo, né? Foi a Maria. Ai, eu, ai, eu. Ai, eu. Ai, eu. Mas esse rapazinho tá tão quietinho aqui, mas tá tudo bem, rapaz? Acho que tá. Acha? Sentiu alguma coisa estranha assim, não? Acho que sim. Tem certeza? Pode falar, não fica com vergonha não, tá? Acho que tá. Acha que tá? Então... Você veio meio pro lado. Ele fez alguma coisa aqui pra você, não? Acho que ele esbarrou em mim, sem querer. Ah, acho que ele esbarrou em você. É, e cada vez mais gago, né? Mais gago, isso. Vinícius, né? Vitor. Ah, Vitor. Não sei se vocês sabem, talvez você, tá? Já ouviram falar que gago, quando canta, a voz sai assim, ó. Flui. Mas só quando canta, sabia? Flui cantado. Quando fala cantando, a voz sai assim, ó. Ah, é? Você não sabia disso? Não. Como tá sendo pra você participar do show de hipnose, de um espetáculo de hipnose? Tá sem, tá? Tá bem bom. Mas o mais incrível é que quando para de cantar, vai falar, fica pior, ó. Mas tá sendo bom? Tá. Pior que isso, talvez seja... Vamo... Vixi... Ô, Johnny, quer trocar de lugar aí? Melhor, né? Troca de lugar aqui com ele. Você quer trocar de lugar também? É. Com quem você quer trocar? Troca com ele aqui, ó. Talvez seja um lugar mesmo. Troca com ele. Mas vamos lá, né? Vamos pro pó, então? Pó hipnótico. Olha só que legal, gente. Pode sentar confortáveis na cadeira, isso. Eu trouxe aqui um pó hipnótico, olha só. Toda vez que a gente joga ele no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose. É muito bom, olha só. Tchau, tchau. Tchau, tch they bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado Ele está relaxado Obrigado Sensacional, olha aí Vamos lá então Ah, faltou você Tudo bem? Está bem? Está vendo isso aqui? É o pó hipnótico Como aconteceu com os outros Quando joga no rosto dorme Mas eu não posso fazer você dormir Sabia? Quem pode fazer isso é você Abre a mão Abre a mão assim Calma, eu não vou te cumprimentar assim não, tá? Segura o pó Como eu disse, eu não posso ficar aqui Te hipnotizando, colocando você pra dormir Quem pode fazer isso é você Mas só se você jogar o pó no rosto Se você quiser dormir Você joga o pó no rosto Ou se não, a gente pode ficar batendo papo Conversando aqui, falando do show Você que escolhe Batendo papo Quer ficar batendo papo? Não quer dormir? O cheiro está bom? Não? Se quiser ficar aqui, batendo papo E vai ficando cada vez mais fedido Mas olha isso A gente pode ficar papendo com esse cheiro bom Ou você Você quer dormir? Eu não quero dormir Ah, não quer dormir? E o cheiro fica pior Você não quer dormir? Mas eu não quero falar com você É que o Edu também não pode O Edu cuida do pessoal de lá E eu sou responsável pelo Se você não quiser ficar conversando É só jogar o pó e dormir Relaxar profundamente Aí passa o cheiro na hora Não dá Não dá? Testa Não, no seu rosto Peraí, peraí assim Pega mais um pó caído Aí Abre a mão Se você jogar no rosto Você relaxa, dorme E o cheiro vai embora E é gostosa a sensação É gostosa, é muito bom Relaxa Todo mundo gostou Ou então o cheiro vai ficando pior aqui Do meu lado Vai Testa Te ajuda aqui Muito bem Uma salva de palmas Perfeito E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo Inscrever-se em nosso canal E assistir ao próximo vídeo 3, 2, 1 Turbo Turbo E aí, R$ E aí, R$